Esse atropelamento foi atendido pela Polícia Rodoviária Estadual com a presença do Corpo de Bombeiros de Pato Branco. No local, as equipes socorristas constataram o óbito da vítima, um homem de 43 anos de idade. O atropelamento da PR-280, próximo ao trevo de acesso à área urbana de Pato Branco, já no entroncamento com a BR-158. O acidente foi no início da noite desta quinta-feira e, segundo informações, um ônibus teria sido o veículo envolvido no acidente. Segundo Cabo Júlio, do Corpo de Bombeiros, o motorista do ônibus teria declarado que o homem teria saído da mata à margem da rodovia, correndo em direção à pista e não houve tempo de qualquer reação para evitar o atropelamento. Nós recebemos a ligação através do 93, que a princípio a testemunha informou que a vítima, que encontrava-se uma vítima caída na beira da estrada, na beira da PR-280, e que ela não conseguia identificar se a vítima estava viva ou morta, agredida, de que forma que ela estava. Nós deslocamos até o local. Quando nós chegamos no local, já foi, de fato, possível verificar que a vítima já estava em óbito no local, sem sinais vitais estáveis, já estava em midrias e fixa. Acionamos o médico do SAMU, avançado do SAMU, para fazer a constatação do óbito, onde os mesmos chegaram no local e constataram que realmente a vítima já estava, já tinha falecido no local. No primeiro momento, a gente pôde observar que, através dos sinais das lesões corporais, que poderia ser um atropelamento, onde agora, no momento, a gente acabou de confirmar isso, porque o motorista está no local agora e confirmou que realmente essa vítima acabou saindo do mato e adentrando a rodovia sem perceber o veículo. Ele assumiu que essa vítima foi de encontro, ela saiu de surpresa do meio do mato. Se vocês veem o local aí, realmente é um local onde tem bastante vegetação alta. Ela saiu e acabou colidindo contra o ônibus.